Como vai sua linda vida, você é minha preferida Ainda e mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva autoestima Sempre leva na risca, surta, briga, chora e xinga Me pede tifana, eu te fodo como ninguém fez um dia Como ninguém te fazia, mesmo com minha correria Eu sempre te satisfazia, amor Só continuo pelo cria de bermuda e kenner defendendo a todo vapor Rádio na cita, bipô, nós inguiça Quem tenta alcançar o topo, eu tô com a vista mais alta do morro Passa visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço, lá com as t-live estampada na Estampa de bordada, minha logo Trouxe exportada da Europa com vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa Que custa quase um quilo do puro Faça essa grana, dirá sem esforço Faça essa quebra, virá um tumulto Adquirindo recurso, fruto, fruto De uma vida rigorosa, baby Fala de ser rancorosa e fala Que que é minha perigosa Ainda continua disposta, bota, mimos, bolsa, jóia, troia Tenta derrubar, só falha Eu tenho cara de talha, exala Vai se volado na palha, faz Tia Rosa, ela é minha consagrada E eu sempre mantendo minha massa Juro um emoji na cara, que a placa é berrada e não pode tá bom Três na tela, mas seu cudão Sigilo no esplano pretão Dia e noite à minha disposição Ela tava online esperando Salvão, atacando, se retarde o celular na mão Esperando aquela notificação Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida ainda E mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva autoestima, yeah Sempre leva na risca Surta, briga, chora e xinga Me pede tifa, não te f*** Como ninguém fez um dia Como ninguém te f*** Sippy wins Slipping on my own at night Trying to get you out my mind Still don't know why I miss the feeling when you're around The smell of you still lingers on me now I guess there's no way but to face it I want to come back to the time When you were holding me You said to me that Even when the sky falls down You would be right here with me But where are you now? Can you come now? Please tell me that you're happy with someone else Cause ever since that day All I'll do is wait Facing my fear You suddenly disappear Cause ever since